Oi, eu sou o Fábio e esse aqui é o meu cachorro, o Gabriel. Essa história é sobre uma longa caminhada na praia. O Gabriel é tão grande que ninguém se mete com ele. Os cachorros têm medo de brincar com ele porque ele é grande demais. Ele parece um urso, né? Mas ele é muito fofo. É claro que ninguém quer ter um Rottweiler como o primeiro cachorro. Eles são muito inteligentes, mas também são muito teimosos. São como uma alcateia de lobos. Vamos combinar que eu sou o líder da alcateia. Meu primeiro ensaio foi para a Vogue Italiana e tinha seis páginas. Naquela época eu tinha uns 14 anos e comecei a trabalhar para os grandes estilistas como Armani, Versace e por aí vai. Eu tinha uns 17 anos quando fui às Ilhas Maurício e é uma ilha junto à costa de Madagascar. Já esteve em Maurícia? É lindo. É um verdadeiro paraíso. Eu tinha 17 anos e estava animado porque eu ia para a África. É incrível, né? Ser jovem e viajar pelo mundo inteiro. E é claro que eu estava trabalhando com duas modelos lindas. Eu lembro que uma delas era loura, bem alta. 1,80m, linda mesmo. Tipo uma modelo da Victoria's Secret. A gente se deu super bem. Uma noite depois de alguns dias de gravação, nós decidimos fazer um passeio bonito e romântico pela praia, claro. A gente estava caminhando pela praia de mãos dadas. Aquela lua cheia maravilhosa. O mar estava bem tranquilo. Aquela areia branquinha, perfeita. Tudo era simplesmente perfeito. Gabriel! Gabriel, vem cá. Senta, garoto. Senta. Isso. Bom, garoto. Em Maurícia, quando você compra uma casa, você também vira dono de uma parte do oceano que está na propriedade. Os turistas podem passar por ali, mas não podem parar. Entende? É ilegal simplesmente parar e se bronzear na frente de uma dessas propriedades na praia. Mas nós não sabíamos disso. Eu segurei a mão dela. O clima começou a esquentar. A gente estava procurando um lugar para parar ali na praia. E, de repente, depois de uma meia hora, nós ouvimos um rosnado. Nós nos viramos e vimos dois cachorros saindo dos arbustos, disparando na nossa direção. Estavam latindo, estavam rosnando. De um clima romântico, nós passamos, de repente, para uma situação muito, muito perigosa. Numa questão de segundos. A minha adrenalina estava pulsando. Meu coração quase saiu do peito. Eu entrei no modo de sobrevivência. Eu falei para a garota. Senta. Gabriel! Volta aqui. Senta. Agora, senta. 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 Aqueles dois cachorros vinham na minha direção como um raio. Eles estavam a 30 metros. Agora, estavam a 15 metros. Eu estava ferrado. Eu só tinha uns segundos, talvez, sei lá, cinco a sete segundos para reagir. Aí eu falei para a garota. Vai para a água. Não deu nem tempo de terminar a frase. Ela já estava dentro da água. Eu fiquei entre ela e os cachorros. E comecei a olhar para os lados. E na minha volta, checando se tinha alguma coisa para me defender. Aí eu vi uma pedra. Quando eu levantei a pedra... Gabriel! Gabriel, vem cá. Bom garoto. Senta. Bom garoto. Para onde você quer ir? Vem cá. Vem? Bom garoto. Isso. Quando eu levantei a pedra... Eles deviam estar a 15 centímetros de mim. Eles me olharam, viraram e começaram a correr de volta. Olha, eu vou te falar. Eu fiquei tão aliviado, porque eu pensei que os cachorros iam me atacar mesmo, entende? Aí eu dei uma sorte danada, né? A garota, quando saiu do mar, estava toda molhada. E naquela altura, eu achei que a minha noite já era. Mas em vez disso, ela me olhou como se eu fosse o herói dela. E a nossa noite foi um sucesso dali em diante. Eu dei sorte. Nossa, isso é muito brega. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí